Oro, 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 rubi Usago uma enquete na ponte da pinha Eu só pinha aclomada na big nv Se eu chico na brota, vamo ter que descer Vai pra vinha, vai invadir quanto amanhecer Se tu não me pagar, eu vou pegar você Paga a minha velha, dá pau no cu Se não eu pôr no teu cartaz Eu vou piar na minha quebrada, nem venha apertar minha Tu bicho que pisa mochila Repilho pilares que parece que Tio, 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 não posso descrever Eu só mato, eu não é começo a abrir No post, oh, tuza, tuza, tuza É só isso que eu uso Usa pelo aviso a dente Usa só te ouvir Eu posso, entre o grifo e não pio Na crevasse, eu peço, tem uma liga falsa Ela tem nem dozeado e não tem mole Eu falo, oro, rubi Jogo uma enquete na vida daqui Eu levanto a colada da ponta da pit A moita rosa, desculpa, desculpa, desculpa Na bala e dança, mas tem um bonde Eu não escuto a trap, se eu viro um vício Vou acessar do tap, junto Vado no clipe, me sentindo um gay Ouro rosê Diamante na bunda da minha perna Brilha tanto que parece castiguer Mas a cara é preparada a morrer Eu sou sou de Estou, estiloso Peter A minha bi...